A CIDADE NO BRASIL 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 WOK A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As Ielin You are呢 On the sea Deikkanda Where is the weather ? Why is the weather máu 13? Eu te amo. Não entro a coisa? Você está tão longe? Eu estou aqui. Eu estou a todos. Você também? O que vai fazer? Todos os anos eu tenho aqui. Essa é a família? Essa éria tinha mais uma amiga Você tem mais uma amiga amiga? Ela vai? Já é isso? O que vai? Muito prazer agora. Como ficou myelinho? Muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje em dia esta muito grande. Vão fazer isso e não perder muito. Não é gostaria que você está em quando? Não é gostaria. Isso não está indo lá? Por que agora está indo? Sim. Sim. Sim, eu tenho aqui. Tem que fazer isso também. Tem que fazer isso também. Tem que fazer isso aí? Tem que fazer isso aí. Não. Mas não tem que fazer isso aí. Não tem que fazer isso aqui, mas não tem que fazer isso. Vai ficar aqui. Não tem que fazer isso aí. 네, você já está ouvindo? Sim. Sim. Já está ouvindo? Sim. Saí, olha, 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 olha. Olha o jirã. Hello, o senhor. Vamos ao Você encontrar uma cidade, senhor. Boa! O que é uma cidade? Como minha cidade? O senhor? O irmão Chogla. Bem bem, estou aqui! O senhor é um cidade do nosso cidade. O co? Ele tem uma cidade. Alô! É um cidade. Eu não sei o que você conhece, não sei o que você conhece. A primeira vez que a gente tivesse feito o que eu quero fazer a nossa fazenda de formar, então a gente vai fazer o que eu quero fazer. E aí É o que se fazer? Sim. Eu vou fazer isso. Boa noite. Foi o Senhor que quero fazer isso. O Senhor tem que quer passar por estes. Esta em que nós só nos ramos. Há uns anos. Há uns anos 15 meses? vou fazer 15 meses. O que é a gente, então? 6,7 meses. Então, vamos lá ver a próxima video. Porque nós vamos lá, então vamos lá! E depois a próxima video, vamos ver a próxima. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Bai, bai! Tchau, tchau.